Almoçou direitinho hoje, não foi, Miga? Foi. Foi sim, tranquilo. Agora tô tomando um soquinho de mamão com laranja. Tranquila, pra dormir bem. Pra dormir bem gostosinha. Ixi, tá batendo o soninho já. O bonitinho do Miguel é quando a gente faz carinho nele assim, ó, que ele gosta, que fica assim com a unha nele. Ele fica fazendo carinho também na pessoa, a mãozinha dele ali, ó. Tudo carinho. Ele fica fazendo carinho também na pessoa. Ixi, que soninho, mamãe. Vamos dormir com a mamãe hoje. Na tarde, bem engarradinha. Domingo, tá, amor? Domingo, eu caí da rede, vim parar nessa outra casa pra deitar na outra rede. Gente, tamo curtindo. E Miguel já tá indo ali pra outra rede. Miguel, olha ali. Tamo curtindo o restinho de domingo. Ai, que tudo, amigo. Amigo, a gente vai vir pra ficar em Búzios um mês, viu? Vamos, vamos lá em cima. Amiga, eu te chamo, a Brisa ali. Te chama. E ali pra gente fazer os nossos pratos, nossas receitas. Ai, que lindo. Ai, vamos fazer um tour. Fazer um tour da casa. Olha que gostosinha. Eu andei de... Qual é o nome que eu andei aqui ontem, aqui nesse negócio aqui? De lanche, amiga. Não, aqui... Jetski? Não, foi... Kayak. Kayak. Eu andei aqui de kayak ontem. De kayak, olha só. Gente. Gente, é muito Paradise. Paradise. Ai, que gostoso. Olha os vizinhos, vizinhos. Boa tarde. Você vai herdar essa casa. Eu vou herdar. Eu já disse, eu vou herdar essa casa. Uai, amiga, eu nem queria ir embora de Búzios. Não, eu vou morar aqui agora. Eu vou morar aqui agora. Eu vou morar aqui. Gente, gostosinho, tá? Ó. O climinha tá lindo. O dia ensolarado. Não, o dia não tá ensolarado. O dia realmente não está ensolarado hoje. Tô amando essa casa. Tô amando. A Brisa engraçada demais. Não, eu e a Brisa, a gente vai morar aqui. Eu e a Brisa. A gente decidiu já. Eu e a Brisa, a gente decidiu casar agora, sabe? Eu acho que vai ser muito legal esse casamento de amizade, né? Um casamento de amizade. Porque a gente tem projetos juntos. Você vai pular, Brisa? Amiga, toda não tem. Talvez eu pule. Ai, que gostoso, gente. Muito bom. Existe vida mais barata. Porém... Gente, a Brisa virou influencer. Temos isso de novidade hoje. A segunda novidade é que... Que, olha só, gente. Eu... Ai, não tá me vendo, amiga. Me mostra. Eu preciso falar pra vocês. A Brisa agora tá com 13 mil seguidores. A gente comemorou os 10 mil, os 10K. E agora estamos comemorando 13. E eu preciso comemorar 400 mil seguidores. Faltam 4 mil. Galera que segue a Ellen aí. A Emily! Não, vou me contar. Gente, o Renan, ele troca o nome das pessoas, é normal. Eu troquei o nome dela, entendeu? Como assim eu troquei o nome da menina que eu conheço desde os 15 anos de idade? Eu chamo de minha filha. É normal. Aí o que acontece? Ele tá faltando quanto? 4 mil seguidores. 4 mil seguidores pra bater 400 mil seguidores. Eu vou deixar o arroba dele, que eu deixei o da Brisa. Ela já virou influenciadora. Pra quem a gente emprego, já virou influenciadora. Por favor, gente. Eu vou postar bastante coisinhas que vocês vão amar. Você perguntou muito da minha maquiagem no meu aniversário. Porque eu pulei no mar várias vezes e não saiu. A maquiagem não saiu. Ficou a sombra, ficou tudo. Vai ser muito legal. Então essa semana vai ter festa lá em Londrina. E eu vou lá. Ai, a gente vai mostrar as dicas. Eu vou dar umas dicas. Vou deixar o arroba dele aqui. Você precisa só organizar a sua inteligência, filha. Você é muito inteligente, sabia? Eu fico dando conselhos aqui pra ela, porque... Porque ele falou assim, agora eu tenho meu neto também, o Miguel, pra cuidar, que eu sou a avó. Porque se eles estavam muito distantes de mim, eles estavam lá no Nordeste. Eu sou nordestino, eu amo o Nordeste. Mas agora ela voltou aqui pra região sul e ela precisa ser abraçada por nós daqui, entendeu? Que somos a família dela também. Gente, você tá emocionada por quê, amiga? Eu cheguei em 2007... Oh, 12.900! Eeeeeeeeeeeeeeeee! Ai, que molha! Agora você tem que fazer propaganda do meu Instagram aí. Porque eu preciso chegar a 400 mil, entendeu? E faltam 4 mil seguidores. Gente... Vamos lá, gente. Vamos ver sua força de blogueira! Vamos, vamos! Vocês que me seguiram aqui, pode ir lá, entendeu? Exatamente. Pois é, faça um conteúdo que me indique pra as pessoas me seguirem. Não, você quer me maquiar? Quer maquiar a gente? Quero! Eu maquiei a Emily, a Emily. Olha, a minha maquiagem não saiu no mar. Ela pulou depois do mar. Ela pulou no mar, tudo. Ficou tudo certinho, gente, é isso. Blush, tudo, pele, tudo. É, tem uns truquezinhos pra isso, entendeu? Mas eu não sei se eu vou passar pra vocês, etc. Não, vocês merecem, gente, todas as dicas do mundo. Gente, olha só, a Brisa tá chegando várias mensagens aqui pra ela. De recebidos que ela quer receber, se ela quer ganhar extensão de cílios. A galera de Brasília tá bombando, oferecendo coisas pra ela. Que ela vai mandar o quê? Mas o quê? Peraí, chegaram uma proposta que iam mandar um negócio aqui pra ela que eu não posso falar. Você viu isso, Emily? Eu vi, tô passada. Tô passada, o povo também é demais. Ela tá bombando lá, o pessoal de Brasília. Pessoal de Brasília, mas assim, pode ser o pessoal do Brasil inteiro mandar coisa pra Brisa, a Brisa vai postar, tá, gente? E ela tá respondendo todas as mensagens agora, tá muito legal. Eu tô respondendo, gente, eu estou respondendo, hein? Todo mundo. E gente, pare de mandar mensagem pra ela perguntando sobre o Marco. A Brisa é casada, praticamente, tem um namorado que é lindo. Queria mandar um beijo pro namorado dela. Mandar um beijo pro namorado dela. Que bom dia, viu? Ai, ele tá onde? Parece que ele não tá em Goiânia. Mandou mensagem aqui, ó. Tô de olho no cabrito. Ai, no cabelo! Oi, gente, bom dia. Como tudo é boa, blogueira. A Brisa vai postar o café da manhã dela. O que você come, Brisa, no café da manhã? Eu tô comendo aqui um sanduíche, né, com peito de peru e queijo. E um chá mate. Você não é fitness, amiga? Eu tô no Rio de Janeiro. Eu vou comer minha fruta. E o pão é francês mesmo. Sim, o que importa é comer. O que importa é comer. Você comer, praticando exercício, beber na água, tá tudo bem. Exatamente. E eu vou comer aqui, gente, um pão na chapa, com queijinho derretido em cima. Que a minha amiga ali botou só uma fatia, mas tudo bem, né? Tem, às vezes, a gente não tem nenhuma fatia pra colocar. E tô, assim, com uma H8. Eu tenho meu café da manhã. Tá maravilhoso, o cachorro não para de latir, tá tudo certo. Deixa eu chamar, Tuzinho. Gente, eu tô muito triste, porque eu descobri que eu não segui a Brisa. Mas eu também descobri que, na verdade, eu sigo mais de 7.500 pessoas. E não pode. Eu quero saber por que o Instagram me proíbe de seguir mais de 7.500 pessoas. Se eu quiser que eu siga 10 mil pessoas, eu não vou poder seguir 10 mil pessoas? É isso? Amigo, boa, eu esqueci. Por quê? Como assim, Brisa? Fiquei a dúvida. Gente, mas por quê, gente? Me expliquem, porque eu não posso seguir mais de 7.500 pessoas. Eu tenho direito. Mas é assim? Gente, eu conheço mais de 7.500 pessoas. Aham, é verdade. Como assim? Isso aí é verdade. Estou a partir... Só a Brisa tá ficando aqui. Todo mundo já se apartiu. Só a Brisa tá ficando aqui. Em Búzios, porque ela ainda tem uns conteúdos pra gravar. Já que agora ela virou influencer. E o meu voo é só a noite, gente. E o voo dela é só a noite. Estou partindo com o Dani. E essa cadelinha maravilhosa. É uma filhinha muito... Ela foi lá, tipo o pitbull do vizinho. Ai, gente, tem que ter coragem. Ai, vamos, Dani. Vamos, vamos. Vamos pra Macaé. A gente vai pra Macaé. Macaé me aguarde. Tô chegando, hein? Eu e Dani. Cheguei em casa. Tô morto. Vou ficar sem live hoje. Vou descansar, mano. Senão não tá dando, não. Já fiz quase 80 horas esse mês de live. E aí... Amanhã eu tô cheio de reunião. Prefiro ficar de boa. Me aquietar. Ver um filme ali e pedir um japa. E amanhã à noite a gente abre. Fechou? É nóis. Beijo, gente. Fui. Tão aqui, né? Hoje tem showzinho do Coldplay. Cortou o cabelo. Os homens. Já tá tudo preparado. Coldplay. Bora. Bora pro Coldplay. Cheguei no show do Coldplay. É a vista brava. Tem que um caparotezinho. Nossa mesa. Copinho. Como se bebes. A vista dos homens cantando ali, ó. As weginas. Scarce. Vamos. Eu tô sem aparelho. Eu já tô esquecendo de ouvir tudo. Começou, começou. Cara, é o sonho. Vim chaîne desses homens. Sai logo. O Zorim cuidou de tudo viram meu tweet e chamaram obrigado One Experience por todo esse cabanote incrível comes e bebes, a vista maravilhosa pro show do Coldplay isso é louco, os caras cuidam de nós dá uma moral lá no Insta deles porque Papo 10 viram só meu tweet e eles já convidaram, obrigado One Experience A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL GRANDE NO BRASIL Conduído Obrigado Muito obrigado Perfeit Perfec 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 Perfeito, 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 perfeito Porque você é a sky, você é a sky Full of stars, such a heavenly view All of you, all of you You're such a heavenly view I love you, oh Oh, oh Oh, oh A CIDADE NO BRASIL